A vida é mesmo assim É uma roda que gira Tem hora que estamos embaixo E tem hora que estamos em cima Cuidado no que está fazendo E no que você vai fazer Porque tudo que plantar Um dia vai ter que colher A lei da semeadura Pra colher é preciso plantar Se você não planta nada Nada você colherá Se você planta injustiça Injustiçado será E a cova que você fizer Nela você cairá Se você planta amor Amor você colherá Se você planta a paz Em paz você viverá E lança teu pão sobre as águas Depois você acharás Reparte com sete ou mais Porque não sabe que mal haverá Estamos em tempos difíceis Onde o homem não tem mais amor A injustiça é quem prevalece A falsidade e o ódio e rancor Isso é pura verdade Na Bíblia escrito está Por multiplicar o pecado O amor de muitos se expiará Tem muita gente enganada Pensando que engana Deus Suas atitudes são precipitadas Vive brincando e zombando de Deus Mas de Deus não se samba Ele não deixa se escarnecer Todos que já brincaram com Deus Provou de sua ira e do seu poder Não deixe para amanhã O que hoje tu podes fazer Você que conhece a verdade Pregue para aquele que crê A Bíblia é muito clara Quando ela fala assim Pra tudo tem o seu tempo Tem começo, tem meio e fim A Bíblia é muito clara